O BG começa mostrando a situação que vem do bairro Morada do Acampamento, em Governador Vladares. Moradores reclamam de ações criminosas, como furtos e assaltos na localidade. É. De acordo com as pessoas ouvidas pela nossa reportagem, a sensação é de insegurança. E a reportagem está aqui, pode balançar. Sujeira. Muita sujeira espalhada. O lixo revirado e os restos de comida pela rua são alguns indicativos de que algumas pessoas que seriam usuárias de drogas têm alterado a rotina do bairro Morada do Acampamento, próximo ao shopping da cidade. Alguns moradores reclamam. A gente está passando por uma situação bem difícil aqui no bairro, está tendo muitos assaltos, muitos furtos. Eu tive o carro furtado, quebraram o meu vidro, me deram um prejuízo muito alto. E também no meu condomínio, que a gente mora, está ocorrendo roubos, assaltos também. O pessoal está roubando carros, está entrando em apartamento. E esse bairro aqui está muito perigoso, por causa dos usuários de droga. A gente vê usuários de droga o dia inteiro aqui no bairro. Mas a partir das 8 horas, todo mundo está com medo de sair. A advogada ainda conta que se mudou do Vale do Aço para o bairro há três anos. Os problemas tiveram início de dois anos para cá. E há poucos dias, ela se deparou com a seguinte situação. O carro dela estava com um dos vidros destruído após uma pedra ter sido arremessada dentro do veículo. Um susto para ela e o marido. Era às 5 horas da manhã, eu deixei o meu carro estacionado aqui. Pegaram uma pedra desse tamanho, uma pedra gigante, e quebraram o vidro. Eu podia estar saindo para trabalhar, porque às vezes eu saio cedo. Meu marido sai às 5h30 da manhã. E eles jogaram essa pedra, tentaram pegar alguma coisa ali dentro do carro, mas não tinha. Enfim, eles quebraram esse vidro e depois correram. Me deram um prejuízo. Meu carro está estacionado na garagem hoje. Ainda não consegui consertar, porque o seguro demora a aceitar para estar consertando. E eu estou com esse prejuízo. E a polícia falou que não tem o que fazer. E eu vou ficar com prejuízo. A dona Luzinete é moradora de um condomínio, que, segundo ela, já foi alvo de alguns usuários de drogas. A aposentada conta que, para invadir o prédio, eles pularam o muro, ignorando a cerca elétrica e as câmeras. Quanto a quebrar carro, roubar e tentar entrar no prédio, igual a entrar no nosso aqui, a gente já foi roubado duas ou três vezes bicicletas. E a última, tem uns três semanas, eles entraram aqui, mas não conseguiram entrar para dentro dos apartamentos. Quebrou na cozinha e no banheiro aqui do salão de festa. Então, está assim, não tem policiamento, fica tranquilo, eles ficam tranquilos. Parar de bicicleta aqui e entrar. Na rua da Stephanie, as casas e prédios possuem cercas elétricas e serpentinas. Os lotes vagos estão devidamente cercados, mas isso não impede que os locais sirvam de abrigo. Com medo dos constantes furtos e das abordagens, ela conta que a rotina na região não é mais a mesma. Eu não deixo o carro estacionado aqui agora nem para entrar dentro de casa para tomar um café. Não tem como, para ficar levando esse prejuízo toda semana. E também o horário, né? A gente fica com medo de sair depois das sete horas. Tem que já entrar no carro e sair direto, porque a gente fica com esse medo. Além disso, eu queria conversar sobre o lixo que eles estão espalhando aqui pelo bairro. Está jogando lixo em tudo. Lixo no chão. Então, aqui, está abandonado o bairro. Os lotes vagos aí abertos, o morador dormindo aí, usando droga, gritando à noite. Nem, às vezes, na hora de dormir tem bagunça e incomoda a gente. Os moradores do bairro Morada do Acampamento se cansaram de sofrer com tantos problemas e decidiram pedir a ajuda da polícia militar. Fizeram, inclusive, um boletim de ocorrência. Mas os moradores denunciam que a polícia não tem feito rondas na região e ainda não apresentou uma solução para o problema que eles têm enfrentado. Eu liguei para a polícia às 5h30 da manhã. A polícia apareceu aqui às 10h15, né? Um pouquinho antes do meu horário de trabalho, foi uma correria. Eles fizeram esse boletim de ocorrência, eles tiraram fotos do veículo, da pedra e falaram que provavelmente seria o usuário de droga, que está acontecendo muito aqui no bairro, né? E que ia tentar localizar. Mas, se eu quisesse, eu teria que ir na Polícia Civil pegar, pedir para buscar as imagens aqui do bairro. Porque eles que cuidam dessa parte de investigação. E pediram para mim não deixar o carro na rua. Foi só isso. A mesma coisa aconteceu aqui com a minha vizinha, que está até hoje com o prejuízo dela. E os meus vizinhos também, com os carros, com as bicicletas. A situação está difícil. Sobre as situações do bairro Morado do Acampamento, em Governador Valadares, e que foram mostradas na reportagem do Saves Carabella, Saves Carabelle, né? Que acabamos de assistir. A produção da TV Leste procurou a administração municipal e obteve o seguinte retorno, né? Abrindo aspas para a nota aí da Prefeitura. A Prefeitura de Valadares, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, informa que segue um cronograma diário de limpeza urbana para atender todas as regiões da cidade. E o bairro Morado do Acampamento está na programação. Fecha aspas aí para a nota da Prefeitura Municipal. E temos também a nota da Polícia, né? A Polícia Militar também foi procurada, mas não deu retorno. Aí é decepcionante, né? Alguém da Polícia Militar pode fazer contato aqui, né? Com a equipe da TV Leste, com a produção, né? Mandar uma nota, porque está falando de segurança pública, né? E a Polícia Ostensiva é exatamente a Polícia Militar. A advogada disse lá que alguém, na hora da confecção do boletim de ocorrência, do Redes, orientou a que ela procurasse a Polícia Civil a respeito de solicitação de imagens e tal, que é um trabalho de investigação, né? E esse trabalho de investigação é com a Polícia Judiciária. Nesse caso aí, a Polícia Civil. Está corretíssima a informação. Agora, a presença da Polícia Militar fazendo o policiamento ostensivo é necessário, né? É necessário, né? É a responsabilidade da Polícia Militar isso. E é um direito do cidadão, né? É um direito do cidadão. Por isso que procura, então, as forças de segurança. Quero agradecer. A Stephanie, né, Felipe? A Stephanie Borges, né? Que apareceu aí, ela me mandou mensagem no Instagram, falando, mostrou vários vídeos, esses vídeos aí, ó, contando desse vandalismo. Quer dizer, precisa alguém tomar uma atitude, né? Agora, é fácil orientar o morador. Não deixa o carro na rua. Vai deixar o carro aonde, então? Não tem garagem lá onde ele mora. Vai deixar o carro aonde? Aonde vai deixar o carro? Me responde, Lamonier. Talvez você saiba. Não pode deixar. Não tem garagem. Vai deixar o carro aonde, Lamonier? Dentro do Rio Doce. Boa resposta, Lamonier. Onde que é pra deixar o carro, Evanick? Se não tem garagem no prédio, pra deixar o carro aonde? Não pode deixar na rua, não? Ah, orientação é fácil. É fácil trabalhar desse jeito, aí? Até eu podia dar essa resposta aí pra telespectadora aí, ué. Precisava nem ter gastado tempo fazendo essa reportagem, não? Chegar e falar assim, não, para de deixar o carro na rua, tá resolvido o seu problema. A questão aqui nessa, não, gente, ué. A gente não fala tanto de sensação de segurança. Eu tô com muita vontade pra falar isso aqui, que, vez ou outra, nós estamos dando destaque pra polícia militar aqui, ué. Quando é coisa boa, polícia militar aparece aqui. Quando é coisa ruim, tem que aparecer também, ué. Responder a produção, pelo menos, ué. E não é pra nosso bel prazer, não. É pra responder a comunidade, ué. Eu não quero resposta de ninguém, não. Preciso de resposta de ninguém, não. Quem precisa de resposta é a população aí, ó. Se acontecer alguma coisa na minha rua, eu sei as medidas, as providências que eu tomo, ué. Eu não tô precisando de resposta. Eu não moro no morado do acampamento. O morador que tá precisando dessa resposta lá. É. Podia pelo menos responder alguém aí, né. Cadê a turma da P5 aí, Washington? Sargento Washington? A turma aí responder sobre isso aí pra gente, ué. Até pra dar uma satisfação pro morador, pro nosso telespectador aqui. Tchau, 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 tchau.